O prateado, devido à inclusão cristalina brilhante, ela é encontrada em todo o mundo. Tá, gente? A obsidiana é uma pedra que é fácil de ser encontrada, ela é encontrada em todo o mundo. Obsidiana floco de neve, com suas inclusões cinzento, esbranquiçado, de estrutura radial, esferi... Nossa, que nome difícil, gente. Esferolítica. Ela pode ser confundida com um vidro negro. Essa aqui é obsidiana de flocos, tá? Floco de neve, como eu disse pra vocês. E ela também pode ser confundida com vidro, mas não é, é pedra. Tá, gente? Essa eu já filmei pro canal um tempo atrás, tá? Mas eu resolvi colocar pra vocês verem a qualidade que tem desta qualidade, tem dessa qualidade, tem de várias qualidades. Por enquanto, até hoje, eu encontrei essas duas. Essa qualidade e essa qualidade, tá bom? Então, isso aí, gente, é mais um vídeo do... Essa aqui, quando eu lapidar ela, fazer a joia, mandar lapidar direitinho, eu vou tá mostrando novamente como que ficou a lapidação, após tirar essa fratura que ela tem aqui dentro. Ó, deixa eu pôr assim, que um jeito que dá pra vocês é melhor. Ó, peraí, peraí, meu celular aqui também não tá ajudando. Aí, olha lá, ela tem uma trinca dentro dela. Então, deixei assim, pra poder depois trabalhar essa pedra, pra ficar uma lapidação bonita, uma joia bonita aí. Então, gente, é muito importante vocês estarem prestando atenção no nome das pedras, nos vídeos que eu estou postando. Então, vamos nessa, não perca os vídeos, fique ligadinho, que mais em breve, mais vídeo aí pra vocês, porque ainda tem muita coisa boa ainda aí, pra tá filmando aí pra vocês. Eu posso estar dando uma viradinha aqui, que vocês vão dar risada, porque eu tô na minha cama. Muita coisa boa ainda, pra filmar pra vocês. Eu guardo minhas pedras assim, viu, gente, ó. Tudo dentro de caixinha. E aqui, os livros, tá, de estudos. Por quê? Por que que eu estudo? Porque eu tenho que passar pra vocês as informações certas. A densidade relativa dela, a escala de móis, tudo sobre essas pedras. Eu tenho que estar postando e falando pra vocês direitinho. Por que, André, você tem que falar isso pra gente? Pra que vocês possam identificar as pedras de vocês, através da densidade relativa delas. Porque as pedras, bateu a densidade relativa, a sua pedra é tal coisa. Se não bateu, ela é outra coisa. Então, por isso que é muito importante a densidade relativa das pedras. Ok? Então, por isso que eu passo tudo certinho pra vocês, pra não ter erro. Pra que vocês também possam estar fazendo o teste de vocês aí em casa. Pra saber se a sua pedra pode ser uma brisidiana como essa. Ou se for outro tipo de pedra. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus. Um grande beijo no coração de todos vocês. E vamos nessa que ainda tem muita coisa boa por vir. Tchau, galera. Beijo. Tchau, tchau.